Quando o tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amor lhes pode haver espelho É como ter mulheres em milhões e ser sozinha Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar Ninguém pode saber onde a felicidade está O amor é feito de paixão quando se perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revela não está Que tem a fé Quando o segredo traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mentirando o sorriso O cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem dá tristeza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe onde a felicidade extra O amor é feito de paixão quando se perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixão quando se perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar 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 Obrigado, galera! Obrigado, galera!